Ora Jesus, estamos felizes de poder estar com os irmãos, nós queríamos estar junto aí que teve um trabalho no início e aleluia, não foi possível, o carro estragou, nós estávamos saindo para ir pegar o Jair e o carro estragou, nós ficamos no meio do caminho, aleluia, mas hoje Deus concedeu a sua oportunidade e nós estamos aqui com os irmãos, muito felizes de conhecer o pastor, aleluia, nosso irmão Jair falava muito pastor e nós estávamos aí para os senhores, para conhecê-lo e aleluia, ficamos felizes também com o cadopreiro que está nessa tribuna vamos, louvado seja o nome do Senhor, eu quero que você abra a tua Bíblia, aleluia comigo nesta noite Livro de Êxodo, no capítulo 17, louvado seja o nome do Senhor e nós, aleluia, ele até passou um texto para mim na palestra, parece que a campanha, o tema é o Salmo 133, aleluia, mas louvado seja o nome do Senhor, eu estava ouvindo os irmãos aqui e teve alguém aqui que falou, é o Salmo 133 o comum e consoal é que os irmãos vivam em união, né? capítulo de número 17, versículo de número, aleluia, versículo de número 12 ó João Bordeiro, versículo 12 que diz assim a palavra do Senhor porém as mãos de Moisés era pesada por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sustentar-se sobre ela Arão e Ur sustentaram as suas mãos um lado e outro do outro lado e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs amém? aleluia, pode tomar a vossa cena nesta noite louvado seja o nome do Senhor aleluia vamos eu queria dizer para os irmãos aqui nesta noite aleluia, você estava longeando, né? você estava procurando ele e chegou louvado seja o nome do Senhor eu gosto muito desta passagem e gosto muito de falar acerca né, irmãos? aleluia dos filhos de Israel que é muito contente aqui Deus falou muito no meu coração quando eu vi a irmã ali subir a essa tribuna e ela trouxe uma palavra né, irmãos? aleluia a gente sente o Espírito Santo de Deus falando com a igreja aleluia aleluia em muitos lugares que a gente vai e não sente mais esse Espírito, né? aleluia tem deixado a igreja do Senhor muitas das vezes ela tem sido tomada né, irmãos? com muitas coisas parnais com vícios parnais aleluia a carnalidade tem entrado no meio do povo de Deus né, irmãos? e aí aleluia onde a carne não tem Espírito, né, irmãos? e onde não tem Espírito aleluia negócio de café, né? nós vemos a oração de Davi que ele chega diante do Senhor e ele pede né, irmãos? ali parece um mato de desespero já dizendo ao Senhor aleluia uma coisa eu te peço não retira de mim o teu Espírito aleluia aleluia porque o que fortalece a igreja é o Espírito Santo de Senhor né, irmãos? aleluia o que faz esta reunião ficar gostosa, irmãos? aleluia é a presença do Espírito porque se não tiver Espírito aleluia nós podemos ir embora nós podemos pegar aquela porta e ir pra casa porque não pode vir nós ficarmos no lugar onde não há o Espírito Santo de Senhor aleluia eu tenho certeza que este Espírito ele está batendo aí na porta do teu coração ele está movendo aí dentro de você aleluia nós não chegamos neste lugar nesta noite para mais uma reunião para mais um encontro aleluia na face da terra nós chegamos neste lugar para nós adorar e para nós glorificar este Deus e Ele está presente eu gosto muito porque quando eu leio esta palavra irmão, não dá para nós não lembrarmos a maneira que Deus trabalha na vida deste homem chamado Moisés se você olhar os primeiros capítulos do livro de êxito você vai ver ali que irmãos, a mãe que Moisés ele toma conta deste menino até os três meses de idade aleluia porque ele estava matando todos os meninos viram o homem que nascia aleluia das hebreias né, dos hebreus aleluia e a Bíblia diz que a sua mãe escondeu escondeu este menino até os três meses de idade chegando aos três meses de idade e ela viu que não podia mais esconder esta criança então imagine irmãos que quem tem filho aqui sabe quem é pai quem é mãe sabe que uma criança um bebezinho aleluia quando ele chora vemos aquele chorinho tão baixinho né aleluia que quase não dá quando é recém-nascido quase não dá nem para escutar uma parede como ela se acaba do outro lado dificultando para ouvir o choro de uma criança dentro de mar aleluia mas se imagine que quando chega aos três meses de idade então seus pulmões já começa a ficar mais forte a Bíblia já começa a chorar mais alto né você não tinha mais como esta mãe esconder esse filho e era olhando para aquela criança dizendo se eu segurar ele aqui eles vão vir aqui vão matar na minha frente vão executar meu filho e eu creio que como o coração de mãe que aqui está nesta noite sabe que você dá tudo pelo teu filho eu sempre digo irmãos quer ver um ser humano quer ver um homem a mulher qualquer um aleluia furioso saindo da bênção aleluia curta o teu filho você que é pai você que é mãe aqui nesta noite aleluia eu tenho certeza que estamos falando irmãos com o ser humano que tem os mesmos sentimentos que o meu irmão falou aqui nesta noite aleluia mesmo os sentimentos mesmo paixões ali não é mesmo as paixões ali não é temos uns pelos outros nós sentimos as mesmas dificuldades quando alguém toca no teu filho ali você fica furioso você diz eu vou lá tirar ali eu vou lá saber porque tocou no meu filho tocou no meu filho e tocou em mim eu tenho certeza que esta mãe disse eu não quero ver meu filho morrer perante meus olhos aleluia o que ela faz melhor eu lançar é um jeito que eu coloco dentro de uma área pegando aqui alguma coisa e eu vou lançar nas águas do rio Nilo porque irmãos esta criança ia ser levada pelas águas aleluia e se ele se um dia ele viesse morrer mas ia morrer longe dos olhos da sua mãe e a sua mãe não ia poder ver a morte do seu filho ia sentir saudade do seu filho porque eles estavam partindo nas águas a ver saber Deus lá o que ia acontecer uma criança com três meses de idade lança sobre a saga do rio Nilo irmãos aí quero que você presta atenção nesta noite aleluia quando chegou esta criança sendo lançada dentro da saga do rio Nilo aleluia o que acontece com esta criança a saga vão levando ele mas a Bíblia vai dizer irmãos que a filha de Faraó aleluia ela vem com as suas donzelas a tomar banho aleluia justamente na saga do rio Nilo essa criança está sendo levada e ela então fica presa por alguma coisa na pena daquele rio aleluia dentro daquela arca embatumada com chuco ali ela está presa aleluia mas de repente vem quem a filha de Faraó com a josella a tomar banho aleluia e encontra aquela criança e tira das águas o que acontece irmãos a Bíblia vai dizer assim que havia uma menina chamada Miriam aleluia irmã daquele menino que estava dentro daquela arca ela está de olho para ver o que ia acontecer eu quero ver o que vai acontecer com meu irmão eu quero ver onde ele vai parar aleluia e começa a seguir esta criança a Bíblia diz que seguiu esta criança tiraram aquele menino bem das águas aleluia logo acredito que já deram o nome para ele já batizaram como a gente dizendo que das águas fosse tirado aleluia chega a irmã então começa a dizer olha vocês querem que eu chame alguém para tomar conta desta criança porque ela escutou irmãos que disseram olha nós temos que chamar um hebreu ele é hebreu nós temos que chamar alguém para tomar conta desta criança e quem eles vão chamar aleluia quem eles vão chamar irmãos que dizem que é Deus na vida do homem aleluia eu sempre falo assim ah nós não aceitamos a Jesus e Jesus não faz uma promessa a partir do momento que nós aceitamos irmãos quando antes de nós chegarmos lá dentro o vento da madre nós temos que foi assim com Jeremias antes que me formasse no vento e eu que escolhi te santifiquei e te dei por profeta você não está aqui porque você foi escolhido ontem ano passado quem sabe dez anos atrás ali o Senhor guardou você desde antes de você nascer para que hoje você pudesse estar aqui aleluia 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 quem ela vai chamar irmãos vai lá correndo aleluia chega para vir e fala quem que eu chego é uma hebreia chama então procure uma mulher para tomar conta deste menino irmãos ela sai correndo tudo chega na porta da casa da mãe e começa a gritar mãe aleluia vem aqui eu preciso falar contigo rápido aleluia estão chamando aleluia alguém para tomar conta daquele bebê aleluia quem vai tomar conta vai ser você aleluia a própria mãe foi assalariada para tomar conta do próprio filho aleluia isso é Deus ou não é irmãos aleluia você está aqui porque Deus te guardou você está aqui porque você aceitou ele aleluia aleluia três timos batendo na roupa quando não era crente eu não morri eu saí procurando onde a bala tinha entrado não entendi nada do que estava acontecendo e sabe nossa agora depois que aceitei a Jesus eu entendi que Deus tinha um projeto na minha vida Deus tinha uma obra Deus tinha aleluia ele me guardou porque ele já estava guardando eu que tenho na cena ele já estava me guardando e pode ter certeza que é com você também esta noite aleluia 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 Deus então irmãos ele não escolheu do dia para a noite este homem não foi um homem escolhido para guiar o povo porque aleluia ele se tornou malzinho ele se tornou valente por ter matado o Egito aleluia opa ele é corajoso aleluia por ele viver 40 anos no deserto sabe de que maneira ele sobreviveu aleluia não foi por isso Deus tinha um chamado na vida dele e eu quero falar aqui nesta noite aleluia quer se chamar irmãos aleluia coisa mais linda que tem a você escutar o vaso levantando e chegando ao teu ouvido dizendo ele que você é um vaso escolhido para mim para fazer a minha obra e ainda te digam mais no tema porque por onde tu pisares também por onde tu passar também vou passar eu sou eu que tomo pela tua mão direita tu és meu tu és um certo tu és um vaso tu és o instrumento é uma coisa mais linda que tem aleluia é a coisa mais gostosa mais rica é isso que você está querendo ouvir nesta noite aleluia né moçada talvez nesta noite nós queria aleluia não queria um profeta chegando e dizendo ei filho aleluia começa a te preparar porque eu vou começar aleluia sacudir o teu lar eu vou sacudir a tua casa vou começar a colocar a coisa que está fora do lugar do lugar eu vou fazer uma moçada ninguém quer aleluia aleluia imagina Deus chegando para você e dizendo vou te dar uma prova aleluia Deus olha para Moisés e dizia Moisés depois que tinha matado o Egito fugido do Egito ele chega ele chega para ele e se revela para ele dizendo tu irás tu vai voltar de volta lá no Egito e tu vai livrar o meu povo que está lá porque irmãos aleluia veja bem a Bíblia diz que este povo era escravo aleluia olha para nós aqui nesta noite traz para nós aqui aleluia qual é a tua prova aqui qual é a tua luta meu irmão aleluia ninguém é escravo aqui nós temos liberdade aleluia agora coloque nesta noite se você fosse um escravo você teria força para dobrar o teu joelho e falar com Deus aleluia se você fosse um escravo tu teria força de você vir para cá Senhor e dizer oh Deus eu te agradeço por eu ser um escravo por eu apanhar por me bater eu te agradeço Jesus aleluia se nós vindo de carro para a igreja aleluia se nós vindo na magrela na bicicleta né aleluia se nós indo pedalando irmão se nós viemos com guarda-chuva para não nos molharmos aleluia já trazemos quem sabe um paninho para passar o sapato para limpar o sapato para vir para cá para entrar com o sapatinho bonitinho dentro da casa já reclamamos imagina se nós fossem escravo quando a luta vem eu não vou mais não vou cantar pastor dá oportunidade para outro hoje eu não quero aleluia irmão é só o vento soprar na casa ah pastor estou passando por uma prova que olha só o sangue de Jesus tem poder aleluia imagine se você fosse escravo irmão se imagine se você fosse escravo ainda começa a cebola assada nem o Golgat não ia resolver o problema aleluia irmão se imagine desta maneira e mesmo assim a bíblia diz irmãos que tinha o que? clamou porque Deus não enviou o aleluia Moisés de volta para o Egito porque o povo dele lá era mudo não clamava não falava não a bíblia diz irmãos que Deus aleluia enviou porque não aguentavam mais ver o sofrimento dos seus filhos nas mãos de faraó sofrendo mas o povo tinha intimidade com Deus ainda tinha contato com Deus quantos perderam o contato mas quantos já não conseguem mais orar a luta está passando no sul nós já estamos aqui caindo no norte não queremos mais orar não queremos mais buscar não queremos apagar preço não queremos mais servir a Jesus aleluia glória a Deus aleluia e aí ficamos reclamando irmãos eu escutei um missionário falando e ele gravou um tvb um cd né lá na áfrica e ele relatava assim que ele levava papel higiênico daqui no Brasil e o papel que ele usava lá ele tinha que queimar papel usado irmão não papel novo papel usado ele tinha que queimar porque os africanos a fome é tanto que ele chega e comeu o papel usado tu imagina só aleluia aí nós olhamos o Brasil nós temos até o deixo da dinheiro e aí nós ficamos reclamando aleluia estou falando isso porque eu quero entrar no texto aqui nessa noite aleluia irmão sólido eu tenho 14 em sério muitas das vezes escutei dentro da igreja eu não vou pra igreja por causa daquela irmã aquela irmã parece aleluia tem alguma coisa que não fecha comigo aleluia eu não gosto daquela irmã não gosto quando ela canta não gosto quando ela prega parece que ela prega pra mim irmãozinho ninguém prega pra ninguém o que acontece é que a palavra fala no meio da igreja aleluia quando nós abrimos a nossa boca na direção do Espírito Santo Deus ele começa a falar e as vezes ele vai começar a bater lá no galo vai começar a bater lá na ferida e vai dizer ah Jesus não foi isso que eu pedi eu não quero esse irmão mais feio eu não quero mais ouvir esse irmão porque ele prega pra mim ele não é irmãozinho é que a palavra ela corta ao ponto de divisão da alma juntas de medulas apta pra discernir ali o pensamento do homem aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia esse Jesus é maravilhoso aleluia esse Jesus é bom aleluia nós muitas das vezes não sabemos agradecer por aquilo que tem feito na nossa vida aleluia imagine que depois que Moisés chega no Egito ele tira esse povo aleluia e nós vamos logo já ao primeiro obstáculo chamado Mar Vermelho aleluia o povo estava todo alegre todo contente agora sendo liberto aleluia graças a Deus aleluia não sofremos mas agora nós estamos libertos agora não tem mais travidão agora nós estamos aleluia onde nós queremos vamos ir caminhando pra terra prometida o Senhor já mostrou o Senhor já revelou uma terra que manda leite e mel que maravilha vamos pra lá todo mundo cantando imagina que ele fez todo mundo adorando outros glorificando sei lá o tipo de música eu vim cantando mas imagine que quando você está alegre aí eu boto uma cara de alegria nessa noite aleluia mas quando você está alegre o sorriso vai lá atrás aleluia bate lá na orelha e nós vamos caminhando chegamos na porta da igreja mas quando chegamos ali o pastor não precisa nem olhar pra irmã que você já vai dizer a irmã está alegre o que será que aconteceu é receber uma bênção porque quando nós estamos alegres aí o nosso sorriso vem sobre o nosso agora quando nós estamos triste aleluia quando nós estamos tristes que carinha feio né aleluia santão no banco aleluia imagina chupando irmão aquela carinha ou tomando banho de vinagre aleluia nós arruinamos ovado seus nomes Senhor aleluia é assim logo chega junto ao mar vermelho e junto ao mar vermelho irmãos ele chega ali e não vê mais sair o exército faraó a faraó resolve perseguir eles o exército faraó atrás aleluia na frente o mar vermelho aleluia direita e a bíblia diz irmão que até eu acho que um pouco por causa da morcuração deste povo agora começaram a morcura abraço de mar no deserto é chato chegar diante daquele mar e começar a não ter mais saída não dá mais aleluia vamos morrer vamos perecer melhor nascer regrindade e voltar de volta para o Egito aleluia e a bíblia vai dizer que até Moisés se preocupa nesta hora porque pelo que a bíblia diz irmãos que o senhor falou a Moisés aleluia Moisés está se preocupando agora está preocupado aleluia o que vamos fazer o que será agora qual será a direção aleluia e talvez nós por dar honra a Deus ele chega lá e dobra o seu joelho e começa então a falar com Deus e aí Deus o que será deste povo agora aleluia onde é que nós vamos Senhor aleluia o Senhor diz porque clamas a mim Moisés aleluia o que você tem na tua mão a tua vara então toca nas águas aleluia que as águas vão te abrir e diga para os filhos de Israel que macho que não fique parado que macho que antes nas águas porque eu vou abrir os de mar para vocês passarem abri o mar lá vai todo o povo né novamente alegria ai que maravilha passando chegando do outro lado chega do outro lado quando chega do outro lado irmãos aleluia a bíblia diz que virando a soa o povo se alegrou imagina todo mundo cantando só o Senhor é Deus só o Senhor até porque tinha recebido demonstra um grande livramento agora aleluia quando chega do outro lado ainda quando chega lá o Senhor fala novamente Moisés e diz agora toca nas águas de novo e a bíblia diz irmãos que o anjo assim como ele abriu ele fechou e o exército ele fala ó ficou debaixo das águas aleluia aleluia inimigo mercido ei só glória agora né aleluia é só vitória é só vitória aleluia só que eu vou dizer uma coisa para você quando está tudo bem irmãos vai orar aleluia vai orar porque Paulo subia né todo mundo recebia ele ensina ó que maravilha dois homens de Deus abriu a porta vamos fazer uma igreja aqui vamos fazer um movimento espiritual aqui todo mundo alegre aleluia subia foram para o monte orar desciam subia até que chegou o momento irmão que uma moça aparece pelo caminho e já aparece logo um elogio dizendo ó conheço dois homens que estão passando dois homens de Deus olha que maravilha dois homens de Deus na nossa cidade aleluia e Paulo vem o que é o espírito de Satanás que estava sobre a vida dela que era o inimigo que estava ali falando na boca dela irmãos cuidado muito transfeito elogio aleluia e não é Deus irmãos Deus não elogia ninguém porque nós sabemos amados que ele exalta aquele que se humilha mas aquele que se exalta ele abate aleluia e quando vem com elogio irmãos aleluia aleluia o que que aconteceu agastaram os dois homens de Deus e voltaram lá na praça apanharam chicotearam bateram neles aleluia lançaram numa prisão e gritaram aleluia quando tem alegria vá para o joelho aleluia passou o mar vermelho então bem os outros obstáculos até chegar no deserto de refletir irmãos aqui a Bíblia diz aleluia que o povo estava sem água e começaram a murmurar de Deus novamente novamente parece que a prova quando termina que vem a bênção o povo se alegra mas quando vem a prova eles começam a murmurar de Deus eles começam novamente voltar no mesmo no mesmo lugar que caíram eles começam ali de novo a murmurar e a Bíblia diz irmãos que por causa da murmuração Deus disse assim para um pouquinho então para um pouquinho eu vou enviar ele não é uma grande um grande adversário contra esse povo e vou dar um livramento para eles para saber que eu sou Deus no meio deles ali que a prova que ele está passando não é nem ali eu comparar com o que eu vou fazer no meio deles aleluia e a Bíblia vai dizer que quem vem agora os amalequita amalequita irmãos aleluia amalequita não tinha acampamento não tinha arraial amalequita andava de bando no deserto e eles eram conhecidos como honrados no deserto que o que caia nas mãos deles demorava aleluia não tinha até agora até então não tinha uma derrota nas festões era um homem sabe o que vencia as batalhas e o Senhor traz irmãos e coloca logo os amalequita no meio desse povo agora para batalhar mas lembra comigo irmãos porque eles saíram do Egito e eram escravos não eram soldados de batalha eles eram um homem aleluia que era experimentado o trabalho o trabalho forçado o trabalho para sal aleluia eles não eram homens treinados para batalhar ali com espada não eram soldados para batalhar mas eram homens que eram experimentado o trabalho o trabalho forçado aleluia e a Bíblia diz irmãos que o Senhor começa a instruir aleluia o seu líder ele começa a instruir e aqui nós vamos falar de união nessa noite ele começa a instruir e olha justamente aleluia para a primeira aparição de Josué na primeira aparição de Josué a Bíblia diz que o Senhor destruiu a Moisés dizendo olha pega Josué deixa que marcha e pede para ele escolher homens para sair a batalha contra os Amarequita tu chama contigo Araão e Ur e sobe para o cume do ordeio ou para o monte aleluia sobe lá para cima tu Araão e Ur e a vara aleluia que está nas tuas mãos irmãos quando eu olho para esta passagem eu fico imaginando o dia de hoje o pastor está aqui e ele chega para os seus obreiros e diz olha temos uma batalha aqui e está difícil aleluia olha está difícil eu quero convidar dois aqui comigo e nós vamos aleluia subir o monte e vocês continuam aqui batalhando vocês continuam aqui guerreando aleluia deixa alguém para tomar conta da sua congregação e diz olha estrela as tuas mãos faz o que você sentir no teu coração aí aleluia imagina que o pastor vira as costas chamando aleluia com dois do seu lado e sobe e sobe para o monte e começa a ficar enrolado do monte já começa a murmuração dizendo ele não quis ficar porque ficou com medo ele não quis subir para si porque ele ficou com medo se ele fosse homem de Deus ele ficava junto com nós ele enfrentava a batalha com nós irmãos todas estavam mas escolheu mas escolheu homem sabe quem era um escravo todos são irmãos aleluia como é que eu vou escolher como é que eu vou separar alguém para batalhar se todos eles eram experimentados a fazer tijolo mexer com o pago aleluia lá no Egito ninguém era treinado para a batalha mas tinha alguém ali que já estava sendo separado para essa batalha e para este acontecimento aleluia veja irmãos aleluia que ele sobe e Araú não Moisés não fala nada para Araú nem para ele ele simplesmente vamos comigo aleluia ele sobe e ele sobe no lugar mas que eles podiam enxergar o arraial dos filhos de Israel eles podiam enxergar o campo de batalha ali embaixo porque a Bíblia diz irmãos que quando Moisés está lá em cima com as suas mãos levantadas aleluia eles começam a olhar lá para baixo eles começam a olhar lá para baixo e começam a ver que Josué estava vencendo a batalha que aquela batalha estava sendo vencida aleluia pelos filhos de Israel mas de repente irmãos eles começam a observar que Moisés cansou e deixou o seu braço mas já então começou os amarequinos a vencer a batalha aleluia e a Bíblia tem que ser mas que eles estão observando veja não foi não foi Moisés que desesperou pega lá rola uma pedra sustenta o meu braço aqui não eles estão observando aleluia que viram que a batalha era vencida desta maneira com as mãos do homem de Deus levantada então puseram uma pedra debaixo dele e a Bíblia diz que um ficou na direita ou na esquerda e sustentaram as mãos do homem de Deus até o pôr do sol aleluia aleluia e eles ficam ali e a Bíblia diz que assim Josué desfez os amarequinos ao povo a fio de espada e então disse o Senhor a Moisés dizendo aleluia escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de totalmente hei de riscar o nome dos amarequinos debaixo dos céus aleluia aleluia e a Bíblia diz que Moisés levantou um altar e este altar chamou o Senhor é a minha bandeira aleluia eu deixo eu te dizer uma coisa você não entendeu aqui nesta noite aleluia Moisés levantou um altar e este altar chamou o Senhor é a minha bandeira irmãos aleluia eu digo para você nesta noite Satanás não tem medo de casaco Satanás não tem medo de gravada o diabo não tem medo da veste que nós estima Satanás tem medo quando a presença de Deus está na nossa vida e quando o Senhor é a bandeira do crente você não precisa de uma carteirinha você não precisa de uma carta você precisa da bandeira que se chama Jesus de Nazaré aleluia 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 está gostoso este fruto nesta noite aleluia mandará mandará bacháia aleluia sinta a presença dele aqui nesta noite aleluia e deixa eu vir aqui nesta noite aonde o Senhor é a bandeira aqui nesta noite aonde o Senhor é a tua mão levante a tua mão levante a tua mão para adorar levante a tua mão para glorificar aleluia para encerrar nesta noite para encerrar nesta noite aleluia aleluia nós pega se nós fosse dar um tema para esta palavra nesta noite nós poderia dar um tema aqui três em um só propósito se não tivesse uma união aleluia os amalequitas não tinham experimentado a sua primeira derrota e olha que o gigante era crente aleluia às vezes irmão às vezes eu me decepciono com os crentes porque irmãos se tem uma coisa que eu acho que não precisava ninguém mandar essa era a obra de Deus irmão tu precisa fazer isso irmão tu precisa fazer aquilo irmão aleluia todos nós eu tenho certeza nesta noite eu tenho certeza que se alguém não limpar esta igreja se nós entrarmos para aquela porta nós vamos chegar aqui e vamos dizer a igreja está suja não foi livrada hoje aleluia e para que nós vemos esse tipo de coisa porque o Senhor está dizendo para nós pega um baninho aleluia vem mais cedo e faça a igreja da igreja aleluia a igreja está faltando oração acho que o pastor tem que chamar os irmãos irmãos quando nós sentimos que a igreja está faltando oração é porque o Senhor está mandando uma abraçada aleluia aleluia a igreja está faltando isso é porque ele está falando para você fazer meu irmão aleluia ele está pensando que a mão do pastor vai ficar aqui toda a vida levantada se você me ajudar ele aleluia a união atrapalha aí a união é um ditado que faz a força imagina o adversário chegando a nós batendo na frente do filho de Israel e agora todo mundo parado olhando vendo que as mãos de Moisés levantada fazia com que os seus companheiros venham a ser sabatá vamos ficar aqui só olhando para ver o que vai acontecer nós estaríamos contando aqui nesta noite que os filhos de Israel tinham passado uma derrota tinham enfrentado uma derrota lá no monte de rapidez não eles venceram a batalha porque houve união nesta batalha aleluia eu sei irmãos que o vento de satanás dentro das igrejas hoje é forte aleluia só para de todos os lados ele quer tirar daqui e jogar para fora ele não quer que ninguém entre aqui não vai ver só que ele está com o peito com você sentado aqui ouvindo a palavra ele quer que você esteja lá na rua e você esteja lá atribulado com a cara cheia de cachaça quem sabe com a cara cheia de droga levam os alunos na jogatina quem sabe uma caça de balada pulando no pé só porque lá pulava a noite inteira eu sei porque eu vim de lá pulava a noite inteira e não reclamava irmãos aleluia adora ele porque você vai ver a bênção de Deus chegando na tua vida você quer ser abençoado então faça para ele nesta noite abra sua boca bonita que ele te deu aleluia abra esta boca nesta noite e abra o céu com glória e aleluia porque ele vem aí e nós para te abençoar aleluia 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 já abandonou o CD escondidinho na estante é quero que o pastor me chame mais aleluia porque se Deus não fizer eu vou parar aleluia aleluia é porque se não for assim desse jeito desse jeito eu vou parar aleluia quem diz que trabalha não já manda tem alguém e trabalha do jeito que ele quer e da madeira que ele quer aleluia o Senhor vai dizer para ti nesta noite filha abre a tua boca me adora porque se você não me adorar eu vou levantar outro e vou colocar no teu lugar aleluia 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 você não é a Bíblia Deus não faz Deus não tira o e coloca o óleo do Deus tira e coloca o que a Bíblia diz e mostra que o Senhor falou a Samuel dizendo até quando terás dó de Saúl e Peiú rejeitado e já escolhi outro para colocar no lugar dele ah se você não fizer você vai colocar o outro fazer aleluia aleluia Deus não te chamou para você ficar aí parado não aleluia Deus não te chamou para você ficar aí olhando como se nada tivesse acontecendo como se tivesse dentro daquele barco dentro do porão dizendo não é com o amigo deixa eles lançar caga lá e com eles é com eles aleluia não é com o amigo ah mas aleluia o Senhor mostrou uma aleluia nem que ele tem que sacudir o barco mas ele arranca lá de baixo aleluia ele faz entender que o chamado dele não é brincadeira e quando Deus fala Deus cumpre e quando Deus chama aleluia pode ter certeza que o homem não consegue escapar entre as mãos do poderoso aleluia aleluia nós achamos que se esconder uma bíblia eles se fizeram a tua cama nas alturas de lá de mim aleluia ah se for na profundez Jesus vai lá estará em minhas mãos pra onde você vai meu irmão pra onde você vai minha irmã a minha vassura mandará gastura mandará ah mas a prova está grande vai ficar maior ainda se tu não fizeras a vontade de Deus se tu continuar desta maneira fugindo eu dou a presença de Deus para ter certeza que a prova vai ficar mais forte ainda até o ponto do barco estiver a ponto de afundar aleluia eu não ia saltar lá de dentro aleluia a invagação eu posso eu sempre fico aí que se o pastor soubesse ou o comandante desse navio soubesse quem eu estava colocando lá dentro eu não ia colocar jamais eu não ia que já não possa vai de caramba vai com outra coisa comigo não está eu não quero correr rios que lhe vida não aleluia é imagina você chegando e dizendo olha está aqui o causador bote uma grande tempestade bote no teu barco eu não quero aleluia faça a obra de Deus irmão nem que seja um pouquinho não se passe aleluia faça a obra de Deus fique de pé na sua vez aleluia aleluia